Rolandinho, vamos no Rolandinho mesmo E vamos tentar fazer isso acontecer Tá bom, peraí Qual é o filme mais injustiçado do cinema? Nossa, mas é... E aí, qual é o filme mais injustiçado do cinema? Vocês conseguem dizer alguns aí Que vocês acham injustiçados? Deixa aí no chat o que vocês acham injustiçados Na história do cinema Perguntas muito difíceis, capciosas, né? O filme mais injustiçado Que é bom e a galera não deu o brilho nesse sauro Olha, já temos alguns aqui Muito bom, Speed Racer Papillon eu não acho que é tão injustiçado assim Eu acho que tem o que merece Não acho um filme brilhante, mas também não acho ruim Showgirls, fácil, fácil Barry Lyndon é um injustiçado na carreira do Kubrick A general eu não acho injustiçado Eu acho que é um filme bastante Memorável, assim, na história Speed Racer, de novo Click Batman vs Superman É, sim, eu acho que é injustiçado pelo que foi Não acho que é um filme bom, mas também não acho que foi A tragédia que falaram A Era de Hulton é ruim É ruim, desculpa Homem-Aran é 2 do Electro? Não, isso é ruim Showgirls é bom demais, de novo, né? Despertar da besta Muito bom Shrek 3, não Shrek 3 é fraquinho 2 e o primeiro é muito bom Maior roubo da história Cara, Oscar não é se... Gente, é aquilo que eu já falei pra vocês O Oscar é uma premiação da indústria da cultura Da indústria de cinema dos Estados Unidos Não é uma premiação do cinema Então não esperem do Oscar Algum tipo de De qualidade, saca? Não esperem do Oscar Coerência Não esperem do Oscar isso Todo premiado no Oscar tem uma lógica Dentro da indústria da cultura dos Estados Unidos A lógica é essa Então você vê o premiado e fala Pô, o que que isso aqui tem lógica Pra indústria da cultura dos Estados Unidos? É essa que vai ser a sua pergunta É essa que tem que ser Que você tem que guiar a sua cabeça E não Poxa, por que que não premiaram outro E premiaram esse? Tá, premiaram esse por conta De uma... De um interesse específico Da indústria da cultura dos Estados Unidos Tá bom? Vamos lá Deixa eu pensar É porque tem bastante filme que é Que é injustiçado, né? Tem em diversas áreas Galera Rapidamente Se você quer aprender um pouco mais sobre cinema Se inscrevam no Introdução ao Cinema Meu curso online contínuo de cinema Onde eu adiciono duas aulas novas Sobre linguagem, teoria História, política e crítica de cinema Todos os meses Beleza? Você tem uma assinatura Onde você tem um ano de acesso As aulas que já estiveram Que já estão lá na plataforma Mais duas aulas Todos os meses Então assine o Introdução ao Cinema Aqui embaixo vocês podem ter acesso ao curso E deixe seu Prime aqui também Deixe o seu sub aqui Que pode ser via Prime Ou pode ser inscrição normal Você pode presentear os amigos aqui no chat também E bora pra live Diferentes Por exemplo, nesse Oscar Porque é difícil lembrar da vida inteira, né? Nesse Oscar, por exemplo Um filme que foi extremamente injustiçado Inclusive pela Academia Autar Que eu já falei Por exemplo Não, Tar é bem fraquinho Eu achei o filme bem fraquinho Inclusive Blanchett não ter ganhado como melhor atriz Pra mim é ridículo Apesar de eu ficar muito feliz É, assim Eu A Kate Blanchett está legal no filme Tá bem no filme Mas a lógica do filme Inclusive A lógica de Tar Desfavorece a atuação da Kate Blanchett Então Apesar de eu detestar Tudo em todo lugar ao mesmo tempo Eu acho que a premiação da Michelle Ainda foi melhor Que a da Da Kate Blanchett Que a Michelle Ou ganhou Eu acho que ela merecia Não que eu ache Que o prêmio Deveria ser pra Michelle No âmbito geral, tá? Assim, ela Atuou muito bem E o filme Eu entendo todo o apelo Em volta do filme e tal Mas é que Puta, a Kate Blanchett Meio que segurou o filme inteiro E ela É absurda Então, assim Esse é um filme Só que daí É um exemplo não muito bom Porque as pessoas nem assistem, né? Nem desperta muito o interesse Das pessoas, né? Eu acho que, por exemplo Filmes famosos É, aqui tá A Michelle mereceu Nem que pelo conjunto da carreira Sim, a carreira dela é maravilhosa Mas, assim Esse negócio do Oscar De premiar pelo conjunto da carreira Demonstra muito Inclusive esse interesse Do Oscar É pela indústria da cultura Pela indústria do cinema E não pelo que tá rolando ali na hora Saca? Por serem injustiçados É, por exemplo O Batman vs Superman Que eu acho que foi muito bem Que foi injustiçado mesmo Porque eu não gosto desse filme Eu tô tentando lembrar Algum filme que as pessoas Injustiçam Cometeram alguma injustiça E eu falei Hum, vocês estão sendo Cruéis demais com esse filme Não sei Tem filmes que tiveram Recepção morna E eu acho que Que são Que são realmente muito bons É Por exemplo Dan Kirk Você curtiu? Pô, Dan Kirk É muito ruim Jesus amado É muito ruim Assim Tá entre os melhores Do Nolan Tá Mas Gosto Tá, então Eu acho Esse filme bem Eu acho que Vem de uma escola Da hora Assim De um filme De um cinema Mais sensorial Que escola Que escola Que escola da hora Filme sensorial Acho ousado fazer dessa forma Assim, o filme O que é interessante no Dunkirk O filme ele simula Sob a lógica do século XXI Sobretudo da década de 10 do século XXI Um filme mudo Então vocês podem Se vocês fizerem Esse Esse experimento Vocês jogam o filme O Dunkirk Em preto e branco E tiram Tira os diálogos Deixa só o som Vocês vão ver Que é um filme Super Emulado A lógica do cinema Mudo americano Isso é muito interessante No filme Mas tirando isso Então é um filme Que eu senti Que a recepção Não foi exatamente Só que você vê As pessoas já acharam bom Você consegue lembrar Algum filme Que todo mundo achou horrível Você falou Porra É difícil isso É que foi injustiçado Professor Você odeia o Nolan Com todas as suas forças E não quer mais Que ele faça filmes Não Não tem nada Minha questão Não é com o Nolan É importante dizer isso Para vocês Minha questão Não é com o Nolan O Nolan O problema O problema É os filmes do Nolan Se o Nolan Fizer um filme bom Eu vou falar aqui Para vocês Porra Nolan fez um filme Maravilhoso Gente Olha só Assistam esse filme Assistam esse filme Tá Mas Não foi o caso O Amnese É isso que eu estou falando O Amnese É o melhor filme dele Mas não é exatamente Um filme maravilhoso Mas é um filme bom O O Dunkirk Não é um filme maravilhoso Mas Não é um filme horroroso É um filme bom Mas é só isso também Inclusive Trouxe aqui Algumas qualidades No filme Para vocês Essa questão De emular o cinema mudo Isso é uma coisa interessante Então Eu enxergo algumas questões No filme dele Que são interessantes Mas no geral Gente É o Nolan É esse É esse Ego Super inflado É esse negócio De Expropriação Do esquematismo Do espectador Ou seja Oferecer a obra Ao mesmo tempo Que oferece a explicação Saca Então ele faz Um filme Hiper complexo Para criar Um certo senso De intelectualidade Para o filme dele Ou na verdade Pseudo intelectualidade Que faz Que faz com que O espectador Se sinta Minimamente Inteligente Naquele processo De construção Narrativa Afinal Algumas pessoas Inclusive Acreditam Que os filmes Do Nolan São feitos Para alguns Sá Que é só alguns Que o filme É feito Quando na verdade É um filme Hiper padronizado Na medida em que Oferece justamente Essa expropriação Do esquematismo Que o Adorno Dizia para a gente Que é isso De oferecer a obra E aí no caso O Nolan Oferece uma obra Hiper complexa A medida em que Oferece também A resposta Para essa obra A explicação Para ela Então ele traz O complexo E explica o complexo Ou seja É um filme Que ao mesmo tempo Que é complexo É um cineasta Que oferece filmes Que na medida Que são complexos São também superficiais Saca E é importante dizer isso Porque o contrário De complexo Não é superficial O contrário de complexo É simples Saca E o contrário De simples É complexo Sabe o que eu quero dizer O filme mais simples Do mundo Pode ser hiper profundo Ao passo que O filme mais complexo Pode ser hiper superficial Que é o caso Dos filmes do Nolan São superficiais Complexos E superficiais Por que? Porque traz a complexidade E explica a complexidade Nesse ego inflado Que ele tem Da necessidade De dizer Olha só eu sei sobre isso Vocês tem que vir comigo Porque vocês são burros E aí toda a dramaticidade Que é um problema enorme No filme do Nolan Ele não consegue dramatizar Todo filme dele Parece que é uma calculadora Que tá gerando É o coraçãozinho Feito na calculadora É o sinalzinho De menos E três Saca? Toda aquela história De amor Entre estrelas É isso gente É o amor Na calculadora Um aqui pica Tranquilo É uma HP Dizendo pra gente O que que é o amor Speed Racer Puta que pariu Você está certíssimo Parabéns Esse filme Esse é do caralho Eu revi esse filme Nossa é muito bom De eu terminar e falar assim Por que que a gente Não tá falando mais desse filme Delírio coletivo O final desse filme É pra você estar de perto Mas depois começaram A fazer uma justiça Então tá começando A ter um movimentinho De Mas eu acho que as pessoas Ainda não é um Não é que nem Blade Runner Que hoje em dia Blade Runner 1 Você fala filmaço Tá ligado Speed Racer É uma coisa muito boa O meu exemplo Da calculadora HP Demonstra muito Minha idade Mas é isso A parte romântica Que ele mete A dramatização É feita no chat de EPT Perfeito Comentário perfeito Blade Runner 1 Foi um fracasso Ah tá não Foi fracasso de bilheteria Mas quem assistiu Gostava eu acho O antigo Ele teve o plano Da primeira versão né Ah é Que teve oito cortes Até hoje Essa porra Esse filme Vai tomar no cu Nem sei que versão Que eu vi Inclusive sei que você Curtiu o novo Só tem uma resposta certa Amo Amo Não Não tem só uma Resposta certa É muito ruim Desculpa quem gosta Aí no chat De Villeneuve E etc e tal Mas Não Villeneuve Ele já pega Pra um outro lado É um cineasta Que tem as suas Tem as suas As questões aqui Também muito Semelhante com o Nolan Mas não nesse lado De oferecer a resposta O caso do Villeneuve É outro O caso do Villeneuve Ele também não consegue Trazer dramaticidade Assim como Nolan Mas não pela complexidade Pra trazer respostas Da complexidade Mas porque ele oferece Uma Uma construção Fotográfica Grandiosa Uma megalomania Técnica E isso Duna Fica muito claro Blade Runner 2049 Também fica muito claro Essa megalomania Que ele constrói Que muitas vezes É construída Sob uma ótica Meio monocromática Então as cores Se perdem Muito Nesse sentido É É meio que Piloto automático Mesmo Isso que Eu quero dizer Então ele Ele pega Um fotógrafo Autor E ele 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 se exime Um pouco Da autoria Nesse sentido E aí fica Aquele negócio Grandiosíssimo E lindo De se ver Mas quando você Vai entrar em contato Com a parada É desgostoso É vazio É oco Saca? É o que eu gosto De chamar de Filme cupcake O que que significa Filme cupcake? É É Sabe o cupcake? O bolinho Cupcake? A gente olha praquilo E acha lindo Acha maravilhoso Mas a gente não tem Vontade de comer Porque é ruim É ruim Eu não diria Filme de Comida de hospital Não Que comida de hospital É feio E é ruim Né O cupcake Ele é bonito Assim como os filmes Do Villeneuve Eles são bonitos Mas eles são ruins De comer Eles são ruins De comer São vazios São sem gosto É aí que tá o problema Da dramaticidade Do Villeneuve É não conseguir construir O gosto No filme dele O sabor Do filme dele É tudo meio oco Meio vazio Meio estéreo Apesar de Grandiloquente Bonito É o que acontece Por exemplo Num outro filme Contemporâneo Que é o 1917 Do Sam Mendes Também é um filme Grandioso Com a ideia Do fotógrafo-autor Bonito De se ver Plano-sequência Que é esse fetiche Do cinéfilo contemporâneo De plano-sequência Se tem plano-sequência É bom E aí Vazio Ruim De saborear Saca É isso É um filme estéreo Vamos seguir Eu adoro o Villeneuve Eu sou muito Ele é pica Também não gosto De incêndio O filme que eu mais gosto Do Villeneuve É o Homem Duplicado E os suspeitos Rolandinho Fala Qualquer Filmes do Villeneuve Todos né Curtir A origem Não, não É a origem A chegada Curtir Duna Curtir Duna é muito foda Sicário Curtir Suspeitos Curtir Duna pra mim É que você deve ser Muito fã de Star Wars Mas pra mim Duna é Star Wars Os adultos Concordo É tudo que Poxa Rolandinho Me ajuda a te defender Eu tenho até tatuagem em Star Wars Mas o Star Wars Tá, eu acho que ele vai Pra essa lógica do Do livro Né Não o filme Pelo amor de Deus Eu acho que copia Duna Então, muito né A questão da força A questão da sábio O processo Toda Acho que o processo Só não foi pra frente Porque o Frank Herbert É tipo Muito gente boa Sim, ele falou Ah, foda-se Mas o que eu tô dizendo É o seguinte Ele tá indo pra lógica do livro Irado Mas é que o Duna Tem um Puta Tem, tem Muito bom Eu li os livros Filmes subestimados É É que fala que hoje em dia Injustiçado É que o Injustiçado Eu acho uma palavra boa Porque não teve a justiça certa É, não teve a recepção Que merecia ter Tô tentando lembrar O Labirinto do David Bowie Eu acho um filmaço Mas teve uma boa recepção É, ele é considerado Duna Um trailer bonito É ótimo É isso Você vê o filme inteiro Poderia ser reduzido Num trailer É Que é só pra exibir É um filme super exibicionista Nesse sentido de Mascarar o que tá por dentro Mas se exibir Por fora, sabe Teve Não foi o alçado Assim Acho que tem uns injustiçados De terror Assim Que acabam sendo Filmes de terror São normalmente muito injustiçados São Ó, um filme que daria pra gente dizer Que foi injustiçado Por um certo ângulo Os filmes de terror São injustiçados Justamente por sua perspectiva popular Tá, gente Isso é muito importante É Vocês veem que Atualmente a gente tem Toda uma 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 lógica Que tá muito inserida Sobre a perspectiva da A24 De hiperdramatizar O cinema de terror Ou trazer o drama Como o aparato central Da lógica do terror Justamente pra reverter O terror Jogar o terror Pra lógica da verdadeira arte Saca? Então Isso Isso demonstra muito Um caráter Meio covarde da A24 Mas que explicita muito Também O caráter Preconceituoso Do Da academia Né Ou seja Daquele lugar Onde se estabelece Os conceitos Da verdadeira arte Tá Não tô falando nem da academia Como sinônimo de Oscar Não, tá Mas desse Verdadeiro cinema Daqueles que comandam O que é o verdadeiro cinema Né Então Nesse sentido O terror Ele é desqualificado Muito pela sua simplicidade Pela sua capacidade De ser frontal Ou seja De atingir O sentimento Do espectador De maneira direta E essa frontalidade Pelo qual o terror atua Ela é tão frontal Que ela viola O corpo do espectador Ela viola O espectador E esse violamento Do corpo do espectador É visto como algo Vulgar Por essa galera Da verdadeira arte Ele é muito direto Ele pega o espectador Ele pega o espectador Muito nesse lugar Mais Sabe Sem meandros Sem psicologismos E etc É a lógica do jumpscare Que todo mundo E aí Eles falam E todo mundo Começa a replicar Não, jumpscare É ruim Só faz pra assustar Sim, faz pra assustar Mas esse é o contato direto Que muitos Muitos de terror fazem É claro que Isso não significa dizer Que todo jumpscare É bom Que usar jumpscare Era doidado É bom Não Mas o jumpscare É uma técnica Muito interessante Do cinema Que faz com que A gente tenha Um contato imediato Com um sentimento Específico Com uma emoção Específica Ligada Relacionada Com o horror Saca Mas essa frontalidade Afeta muito Esse Essa galera Que gosta de digital O que é a verdadeira arte E aí A 24 Vai justamente Nesse lugar E aí traz O terror psicológico A dramatização Do terror E abandona Os códigos Tão tradicionais Que o horror Tem consigo Saca? É o joias brutas Porque o joias brutas As pessoas Aí o O Renan tá falando aqui Jumpscare Vagabundo é uma merda Cara, assim Jumpscare Vagabundo é uma merda Assim como o filme Complexo Vagabundo é uma merda Sabe? Então assim Não é um problema Do jumpscare Qualquer técnica Mal usada É uma bosta Qualquer técnica Não é só o jumpscare Só que focam Muito a atenção Nessas técnicas Provindas Dos gêneros Populares Os gêneros Populares são esses É o melodrama É o terror Saca? São esses gêneros Mais frontais Mais diretos Mais simples Na sua abordagem Para o público Agora É aquilo que eu disse Para vocês anteriormente Simplicidade Simplicidade Não é sinônimo De superficialidade O diálogo com o simples Pode nos fazer Ter relações Com questões Morais Da nossa sociedade Profundas Ao passo Mais uma vez Que o complexo Pode nos levar A superficialidade Do debate Os filmes do Nolan Não nos levam A qualquer debate Seja ele temático Seja ele formal Nenhum Ele nos dá A coisa A obra E nos dá A resposta Ao mesmo tempo Ao passo que Um filme simples Como um melodrama Ele nos joga A polarizações Morais Que nos faz Inclusive Muitas vezes Torcer Por coisas Que são moralmente Inaceitas É pegar Por exemplo As Pontes de Madison Do Clint Eastwood É isso Quando o filme É jogado Para um lugar De um bom filme Ele deixa De ser melodrama A galera Logo trata De dizer Que não é melodrama Mas a gente pega Um filme Do Clint Eastwood De um Pontes de Madison E vê Toda aquela Polarização moral Que se coloca A personagem Da Meryl Streep Nesse dilema De se ela vai Viver a aventura Com o cara Que chega na cidade E abandona a família Ou não E a gente vê A gente nos vê Enquanto espectadores Torcendo para que ela Traia Saca como O melodrama Nos joga Uma polarização moral Que nos joga Uma profundidade De um debate Muito interessante Saca? Ele coloca O espectador Sob o mesmo dilema Que os personagens Estão vivendo Inclusive Torcendo Por aquilo Que é moralmente Inaceito Para caralho É muito foda Para caralho Puta Eu acho esse filme Absurdo O Oscar Já passou da hora De reconhecer O talento Do Adam Sandro Desde Clique Clique Que eu deveria ter ganhado É um filme 10 Mentira Mas eu gosto muito de Clique Mas para mim Não é um 10 Você acha Professor Felipe O Iago Estou perguntando aqui Você acha que existe Um movimento De tipo Foi difícil fazer Tipo plano sequência Cureografia Fotografia linda Automaticamente é bom Sim Então Existe um fetiche Pela boa fotografia Por isso Essa lógica De contratar Fotógrafos Autores E no plano sequência Esses fetiches Por essas técnicas No No diálogo De que é difícil Fazê-las E aí Se premia muito mais O esforço Do que Do que A criatividade Do que O interesse Narrativo Que determinada técnica Tem com o filme A minha ideia Estranco Suave Aquela cena dele Lá na chuva Pô Que isso Aquilo ali Me quebra de jeito Ele peidando no chefe É que a dançando Você colocou merda No meu sanduíche Cara A dançando Ele tem uma nuância Assim Tem um retro gusto Que é nenhuma Nenhuma Ele tipo assim É isso aí Beleza Mas assim Nesse filme Ele Primeiro Puta Esse filme É muito foda Cara Porque primeiro Que a linguagem Que os irmãos Conseguem colocar É ridícula Eles criam um negócio Que é um cinema Muito difícil de ver Da aflição Ah negócio Mano As pessoas falando Uma por cima da outra É um negócio muito louco É crise de ansiedade O filme É É E é um thriller Que você fica E sem muita coisa Só nos diálogos O cara se enrolando Então O filme já é muito foda Muito bem escrito Aí tem o Adam Sandler E o Adam Sandler Faz o melhor papel Da carreira dele Provavelmente Sinistro O cara tá muito Muito entrega Galera Não deixa de seguir Aqui o canal Pra receber sempre Notificações De novas lives Que vão acontecendo aqui Tá bom E aí o filme saiu Acredito que por ter O Adam Sandler E a academia É super rancorosa Principalmente com atores De humor Jim Carrey Também sofre com isso É Vários atores Que são do humor E aí fazem Então A comédia Ela também é Um desses gêneros Populares Que atinge de maneira Mais frontal O espectador É o riso É a lógica do riso Eu preciso ser frontal Com o espectador Pra gerar esse riso Imediato Né E por isso A galera da verdadeira arte Não costuma Premiar A comédia Não costuma Premiar o terror Não costuma Premiar o melodrama E quando o fazem O fazem Dramatizando A lógica desses filmes Ou seja Filmes que promovem Esses tipos De filmes Sob uma lógica Mais intelectualizada Mais cerebral Como se a verdadeira arte Precisasse ser assim Ou seja Preconceito com o que é popular Fazem trabalhos mais sérios Que mereciam ter um reconhecimento E o importante gente Popular não é sinônimo De Marvel Não é sinônimo Do que é feito Pela grande indústria Pela Disney Não é isso Popular Eu tô falando Num perspectiva formal Tá bom E quando eu digo isso Também não estou dizendo Que os filmes complexos São ruins É só que O filme complexo Ele pode ser Tão superficial Como qualquer outro Mas também pode ser profundo Saca Eles sofrem É só um debate De que não só O complexo Pode ser Que a academia fala Você não acha não Que você vai fazer 20 filmes de humor Ganhar um dinheirão E aí você vai fazer Um papel de drama E a gente vai te dar o Oscar Entendeu Eles tem super essa Sim Sabe não Você vai ter que É isso O que o Luiz Sérgio Tá falando aqui O drama Empresta O seu prestígio Nas elites Pros gêneros É como se Essas elites Estivessem Assim como em outras Em outras artes Já aconteceu Na música E tudo mais É É como se A grande elite Pegasse o que é popular E englobasse pra si Essas questões É o que fazem Com a A24 É o que fazem Com Que a A24 Faz muito com o cinema de horror É trazer pra essa lógica Da verdadeira arte Aquilo que antes Era Desprezível Uma hipocrisia Porque o Brandon Fraser Por exemplo Acabou de ganhar Oscar de melhor ator E ele era um cara Que fazia filmes de aventura Filmes leves E etc Mas ele teve que se fuder Pra conseguir Não, então exatamente Ele fez esse filme Ele fez esse filme E ganhou Então por que o Adam Sandler Que fez um monte de filmes Diferentes Fez um filme É isso É a lógica da bossa nova De colocar Filme foda De colocar o jazz No samba Misturar A parada ali E fazer uma coisa Que desloca A parada do samba Poderia estar ali Ele não foi nem indicado Se eu não me engano Não, isso é muito louco É ridículo Isso é muito louco E o filme não ganhou nada Sabe assim Passou reto Eu tenho um injustiçadaço Que foi reconhecido Pro público Mas ainda é injustiçado Por algumas pessoas Dois que tem injustiçados Hereditário e A Bruxa Acho que A Bruxa É injustiçado pelo público Eu não acho Nenhum dos dois injustiçados Eu acho os dois Bastante Celebrados Inclusive Eu acho que Assim O Hereditário Ele é celebrado E pronto Ele é injustiçado Na perspectiva Que eu acho Que eles devem falar Que é nessa perspectiva Das premiações Mas é aquilo Que a gente estava Conversando até agora O terror O terror geralmente Não é premiado A gente vem Vendo Construindo-se Uma dramatização No terror Que ao meu ver Primeiro Ela já existe Mas ela é Acompanhada De uma Propaganda Que é problemática Pra caramba Porque desconstrói A lógica do terror Do terror clássico Esse terror mais frontal Da fantasia Então veja O problema Não são os filmes De terror Psicológico Os terrores De filmes mais complexos Não é esse O problema Não são os filmes O problema É a propaganda Que envolve Esses filmes A propaganda Que vai no boca a boca Que está relacionada A esse discurso Elitista Que está em volta Do cinema de terror O problema É esse O problema É que a indústria De cultura Faz com esses filmes Saca? É aquilo que eu sempre Disse pra vocês Um filme Ele não nasce Indústria da cultura Ele se torna Indústria da cultura Porque a indústria da cultura Torna ele Indústria da cultura Saca? Essa que é a questão Agora É Pensando nisso O Hereditário É um filme Injustiçado Na perspectiva De premiações O Hereditário Foi um dos filmes Lá no início Dessa lógica 24 Então eles estão Construindo esse Esse caminho Pra ganhar Essas premiações Saca? A ponto de Corra Que não é um filme Da 24 Mas o Corra Ganhou roteiro Por exemplo Esteve concorrendo Em melhor filme E tudo mais Então eles estão Trilhando esse caminho Pra chegar lá Pearl é um exemplo Disso Que é um filme Muito ruim Ao meu ver Mas que pega Muito essa lógica De uma Hiper dramatização Na construção Da personagem Ali Tudo mais Que o filme Até esconde Um pouco Esse terror Ao ponto Que as pessoas Nem conseguirem Definir ele Como um filme De terror Saca? Então O Hereditário Tá muito nesse lugar Já o A Bruxa Eu acho que O que ele foi Subestimado Foi muito na lógica Também Do marketing Que se envolveu Com o filme Então O marketing Que envolveu A Bruxa Foi muito nessa lógica De o filme Mais assustador O filme Mais isso Claro As pessoas foram assistir Com expectativa Lá no talo E aí Não foi aquilo Que elas estavam Esperando E aí Se decepcionaram Saca? Sobretudo porque Como era Mais uma vez Um filme lá No início De todo esse processo A Bruxa Atingiu muito Um nicho De pessoas Que gostam De filme de terror Que foram ao cinema Para assistir filme de terror E que filmes Que elas estavam acostumadas Estavam acostumadas Com esse tipo De terror frontal Esse tipo De terror de fantasia E quando foi Anunciado a elas Que eu fui mais assustador Elas estavam esperando A galera gritando Na tela E é susto E a câmera Que mexe para o lado Mexe para o outro Quando volta Está lá o bichão A Bruxa Aparecendo Mas não foi isso Que aconteceu E essas pessoas Se decepcionaram Muito pelo marketing Não pelo filme Mas o filme em si Quem assistiu o filme Pelo filme Não pelo marketing Que se envolveu Gostou do filme Que é um filme muito bom A Bruxa É isso que eu ia falar Eu acho que as pessoas Não entendem a brisa E o hereditário Você acha que deveria ter Ganho mais prêmio Ela não ter sido indicada A melhor atriz É um Não faz sentido É um puta Essa indicação É uma coisa Não faz sentido Não faz sentido Sim Ela poderia ser indicada Mas mais uma vez O Oscar É uma premissão Da indústria da cultura Então nesse contexto Faz sentido Que ela não tenha sido indicada À medida em que O Oscar representa Essa academia Do verdadeiro cinema E aí claro O filme de terror E uma atuação De terror Não vai ser premiada Aí por quê? Que tipo de atuação Vai ser premiada? Vai ser aquela Aquela atuação Mais dentro de uma lógica Realista Barra naturalista Em que em determinados Momentos narrativos Específicos Vai extrapolar Essa lógica Com o grito Com o exagero E etc Que vai fazer Que vai fazer Essa dialética Entre esse Realismo naturalismo Barra exagero Que é o que a gente chama De Oscar cine É o momento Onde ela Vai exacerbar Ela Ou a atriz Ou o ator Vai exacerbar O seu caráter De atuação Então esse tipo de atuação Vai ser premiado Busca esse realismo naturalismo Justaposto Ao exagero O exagero Que conflui Com a lógica Realista Inclusive A Tony Colletti Em Hereditário Ela explora Uma atuação De terror Ou seja Uma atuação Que busca A caricatura Busca A fantasia E isso Não cabe Para a verdadeira arte Esse indicado É o melhor roteiro Porque pra mim É tipo Eu acho Hereditário O melhor filme de terror Dos últimos 10 anos Você curte também O lugar silencioso? Eu reagi já A esse vídeo Do Gaveta Sobre o Cultura 24 Tá lá no meu canal Inclusive se vocês quiserem ver Eu reagindo Tá lá no meu canal Do Youtube Tá bom? Pra caralho Porque foi um filme Também que conseguiu Ter uma Porque os filmes de terror Também tem essa Essa parada O 2 é injustiçado Então é isso que eu ia falar O 2 é super injustiçado Porque é muito bom Não Eu acho Melhor que 1? Não melhor que 1 Porque eu acho que 1 é meio Mas eu acho que é tipo assim Se 1 tá aqui Acho que o 2 tá tipo O 2 chegou lá né Digamos assim O 2 tá na Eu revi ele esses dias aliás Tipo essa semana Ele tem uma rima narrativa Que eu acho que assim É um O lugar silencioso Eu acho ok Não acho ruim Mas eu acho ok E é isso só Um diretor Que só diretor bom Sabe fazer Eu não sei se você lembra Que tem umas coisinhas De tipo O menino Tá dentro Daquele lugar Lá daquele galpão E 2 Eu ainda não assisti Tá tendo toda a treta Aí a mulher Explode um bagulho de fogo Explode uma coisa Com a menina e o cara Eles acendem um spring Galera de água Começa a cair água Eles entram dentro da água Então tudo que tá acontecendo Com um Tá rimando Com o que tá acontecendo Com o outro Até que É pá 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 Até que termina o filme Com eles fazendo Tipo Eles matando monstros juntos Tipo Isso pra mim é tipo Isso é bem interessante Sabe Eu não tinha reparado nisso É muito sutil É interessante E um tá mais pra um tom azul Outro tá mais pra um tom vermelho Então a partir do momento Que eles se dividem E tipo Pra mim é uma questão de direção Só que a galera trata Tipo Ah é mais do mesmo Não é Eu não acho que é mais do mesmo Eu acho que Que é muito difícil Você fazer o mais do mesmo Quando o mesmo é muito É a melhor coisa Você falar que Poderoso Chefão 2 e 3 É mais do mesmo É não Você tá louco Poderoso Chefão 3 É um filme injustiçado É Ele não O Poderoso Chefão 2 É muito bom Ao ponto de ser Igualável ao primeiro O Poderoso Chefão 3 É bom Mas não chega a ser Igualável aos outros dois Mas é bom É injusto dizer que é ruim Não é tão ruim Eu não acho ruim O problema é que Ele é comparado com 1 e com 2 É É Não sei se é injustiçado É agora que o tempo passou Talvez Talvez Ele merecia ter sido perdoado Porque a galera fala dele É impressionante É que é um lixo Eu não consigo opinar Qual é melhor Se é o Poderoso Chefão 1 ou 2 Eu aceito a resposta De quem diz que é o 1 Aceito a resposta De quem diz que é o 2 O 3 é bom também Mas tá bem Abaixo dos outros dois Isso é Sofia Coppola É um lixo Interpretando É Isso é bem vergonhoso Mas o final dele é uma das coisas mais perfis É um dos melhores finais de filme Sim Mas esse negócio do terror aí É uma parada Agora o terror eu acho que por causa do Corra Ele tá conseguindo se infiltrar mais Nas primeiras filmes Porque o Corra quebrou um pouco Esse paradigma aí O Corra quebrou esse paradigma Mas esse paradigma Não começou ali Então é isso A 24 já vinha com um projeto Mais uma vez Corra não é um filme da 24 Mas a 24 já vinha com esse projeto Com a bruxa Com o hereditário Foi construindo esse projeto aos poucos Lá o cinema austríaco Fez um filme chamado Como é que é mesmo? Ai Sei lá o que Mami Putz, esqueci o nome do filme agora Um filme austríaco De dois irmãos gêmeos E tudo mais Esqueci agora o nome do filme Mas enfim Boa noite mãe Boa noite mamãe Isso Isso mesmo Que pega muito essa lógica Sabe? Um lugar silencioso Você viu que já até ganhou prêmio Já tava ali Já apareceu Então eu acho que o terror Tá começando a ser Considerado Uma coisa que a ficção científica Também teve que romper Que é um cinema alegórico Você fazer histórias Que na verdade Tem a história Tem o terror Mas elas tão querendo Debater alguma coisa Etc Porque a academia ignorava A academia cagava A academia de terror E esse que você acabou de assistir Foi um corte do nosso podcast Com o Rolandinho Pra assistir o episódio completo Pode clicar aqui do lado E aproveita que com o cupom Ele falou aqui em algum momento Eu até passei direto Acabei esquecendo Ele falou que Hereditário é um dos maiores Filmes de terror Dos últimos 10 anos Eu acho bastante Problemático Bastante equivocada Eu gostaria de citar Alguns filmes de terror Desses últimos 10 anos Pra gente Até como indicação Pra vocês E filmes de terror Que são melhores Do que Hereditário Apesar de eu gostar De Hereditário Tá bom? Então vamos lá Olha só Nós temos o Creepy Do Kiyoshi Kurosawa Filmaço Filmaço Gente Creepy Do Kiyoshi Kurosawa Assim na Terra como no Inferno Que é um filme super frontal É um filme que busca Mais ou menos A lógica do cinema De terror mais clássico Que busca O found footage Com uma similaridade Ali com a Bruxa de Blair Que é outro filme Maravilhoso Por favor Revisitem esse filme Sem preconceitos Começa a pensar Tudo que a gente falou Nessa live Essa lógica De que o cinema de terror Ele é prejudicado Pra esse negócio Da verdadeira arte Então E assistam A Bruxa de Blair novamente Então Assim na Terra como no Inferno A Visita do Shyamalan Própria a Bruxa O Suspiria Um filme chamado Novembro Do Rainer Sarnett Um filme esloveno Maravilhoso Corrente do Mal It Follows É muito bom também Shin Gojira Filme do Godzilla Gente Do Hideakiano O diretor lá Do Evangelion Sabe Ele faz um filme Chamado Shin Gojira Do Godzilla Que tá inclusive Disponível na Amazon Prime Assistam esse filme Que é Fantástico Inclusive ele parece Muito um episódio De Evangelion Em live action Tá Muito bom Fantástico Filme brasileiro Noite Amarela Do Ramon Portomota O próprio O farol Do Roger Eagers Hush Do Aqui mesmo O diretor lá Do A Missa da Meia Noite Mike Flanagan Maravilhoso Tô vendo aqui Numa letterbox Pra me ajudar Tá gente O próprio Nós Do Jordan Peele Raw Da Julia Eu vi O Diabo Esses são Alguns Aqui Deixa eu ver Mais E o Nope Claro Do Jordan Peele Esse Host Host Eu amo Host Gente Tava disponível Até pouco tempo Na Netflix O host Do Rob Savage Então tá aí Alguns filmes Maravilhosos Pra vocês conferirem Filmes de terror Tá bom Curtiram o vídeo Tchau 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 Tchau